O que é a arte? O que é a arte? O que é a arte? O Mauro Bozzelli tem um conhecimento de cronologia, cronologia de Tex e cronologia histórica, porque o Tex tem muito... As aventuras são muito inspiradas na própria história do Oeste americano. E ele vai convidar o Maurício Dott. O Maurício Dott já fez capas para o Tex Wheeler. As capas do Dott já têm aquele que de um trabalho um pouco mais cuidadoso, um pouco mais detalhista do que uma história mensal, por exemplo, do que a parte interna. A capa, como é uma coisa mais especial do que a arte interna, tem um apreço um pouco melhor, uma atenção um pouco maior. O Dott também já trabalhou tanto com o Zagor como o Damper. Então, ele traz esse traço com mais imaginação, trazendo um pouco mais de fantasia, ou pelo menos com esses títulos ele consegue trazer isso. No Tex, nessa edição do Tex, na edição gigante, a gente tem um Dott com bastante detalhe em questão de sombreamento, em questão de criação de paisagem, de cenário. O cenário, ele praticamente toma todos os quadros, não importa o quão pequeno o quadro seja, para buscar essa contextualização e não ter um personagem perdido no meio de um quadrado branco, ou preto, ou qualquer coisa assim. Olha só esse cenário, por exemplo, Campo de Guerra, que traz exatamente o horror que o Dott já imprime em outras histórias, mas, nesse caso, o horror da realidade, o horror da realidade da guerra. Então, o Dott faz um trabalho excepcional aqui. Tem uma entrevista bem interessante que o Jean-Marie Contro faz com o desenhista, e ele conta um pouco mais das suas influências, das suas referências, de outros trabalhos que ele teve antes mesmo de trabalhar com os quadrinhos. Bem, toda essa edição especial tem, nessas edições gigantes, tem textos especiais. O Luca Barbieri fala sobre o Massacre do Rio Moisés, que vai trazer o contexto histórico. E o Graziano Frediano traz um texto mais de introdutório para essa edição. Mas o que se trata de Pela Honra do Texas? Bem, o Mauro Bozzelli vai fazer um meio termo. Como ele trabalha muito com o Tex Wheeler quando jovem, ele vai trazer uma narrativa que vai se passar no passado da Tex mensal, mas no futuro da Tex Wheeler. Bem, ele vai colocar exatamente no início da guerra, na guerra civil estadunidense, norte contra o sul, e quais as... o que... o Kit Carson e o Tex, como que eles estavam se envolvendo dentro de um evento bastante específico que ocorreu no Texas. Bem, um pouco de contexto histórico. Os Estados Unidos não é à toa que chamam Estados Unidos. Ele é uma união de vários estados, uma união de vários países, em prol de uma mesma... de um mesmo objetivo. Eles foram se juntando, agora... agora são 50 ou 51 estados, aí tem aqueles estados que eles... eles... nomeiam como estado, mas... é só para exploração mesmo, como Porto Rico e tal. Mas o Texas é um dos estados mais... mais independentes, por assim dizer, até hoje. Ele bate no peito pela sua independência em relação aos outros, ao resto da União dos Estados Unidos. Enfim, a criação dele traz todo esse histórico de guerra, das invasões dos colonos estadunidenses para território que era dos povos originários, criando guerra contra os indígenas, as várias guerras indígenas. O Texas é um palco muito grande, contra os apaches. Tem também as guerras contra o México, porque o Texas era um território pertencente ao México, pertencente à Espanha, depois ao México, que os Estados Unidos vão tomar como... Israel tenta tomar a Palestina, a Cisjordânia, criando colônias, depois falando... Nossa, a gente tem tanta gente aqui, por que que não é nosso? E cria um conflito e expande seu território de uma forma... um pouco diferente de uma guerra aberta, uma guerra que brota de dentro. Mas, enfim, a história do Texas é bastante rica nesse ponto e bastante violenta, bastante sangrenta. Nesse momento da guerra civil estadunidense, a gente tem uma guerra criada entre o norte e o sul, estados do norte e estados do sul, que entram num conflito, principalmente um conflito de direcionamento econômico. Para onde que vai a economia dos Estados Unidos? O sul, com as suas fazendas explorando mão de obra escrava, mão de obra escrava, parece que é quase uma afronta falar isso. Eles estavam explorando uma população enorme que veio escravizada da África, destruindo a cultura deles, destruindo a vida de cada uma dessas pessoas, explorando, uma palavra simplesmente mais crua e mais simples de exploração. Enquanto isso, a gente tem o norte, que não tem essas grandes fazendas, mas vai se desenvolver principalmente com as revoluções industriais, vai se desenvolver criando fábricas, vai se desenvolver uma nova perspectiva que está aparecendo, que é a partir do capitalismo. Uma ideia mais de necessidade de criar, não apenas mão de obra barata, mas uma mão de obra consumista. Então, eles não podiam mais ter escravos, eles precisavam ter pessoas que ganhassem o mínimo possível. A escravidão funciona de uma outra forma, funciona através do mercado, funciona através da necessidade, criação de necessidade de determinados itens. E, bem claro, com aquela divisão social bem clara, pessoas vão começar a ganhar dinheiro e vão começar a ganhar pouco dinheiro mais para manter uma máquina viva, que é essa máquina capitalista e industrial nesse momento. Mas existe esse conflito, criação de uma mão de obra assalariada contra a manutenção da mão de obra escrava dentro das fazendas, além de outras questões também, que não se resumem apenas à escravidão ou não escravidão. Estados Unidos, entre o conflito, Norte contra o Sul, Texas vai entrar nessa guerra de uma forma inicialmente meio não direta. Ele tem grande parte, vai passar meio que um referendo para se decidir para que lado a gente vai. A gente vai para o Norte ou a gente vai para o Sul. O pessoal do Sul acabou ganhando. O governador daquela época, ele é destituído do cargo, ele era a favor de... ele era contra a guerra e acabava sendo mais a favor contra a escravidão, acabava sendo mais a favor dos estados do Norte. Ele é deposto, mas mesmo ele deposto, existe todo um grupo, cerca de 20% da população, talvez mais que a contrária à guerra. Grande parte dessa população, ela faz parte de colonos alemães. Essa colonização, que eu vou dizer germânica, não alemã, embora aqui fale de uma colonização alemã, eu não gosto desse termo, porque a Alemanha, como a gente conhece, ainda não existia. Eram vários territórios que vão se juntar, principalmente na década de 70, 80, mais precisamente. Ela está em formação ainda. Então, essa população germânica, ela vai ser uma grande massa de imigrantes para a América. O Chile recebe, a Argentina recebe bastante imigração na parte da região da Patagônia, por exemplo. Estados Unidos, no Texas, é outro local que recebe muito imigrante. E esses imigrantes, eles são contrários à escravidão. Bem, todo esse cenário, o que vai acontecer? Os Estados do Sul não podem ter pessoas contrárias à ideia de ser contra a escravidão. Então, o que eles vão criar? Eles vão criar subterfúgios, leis ou pressões, e até mesmo fechar os olhos para algumas violências que diminuam esses conflitos. diminuam, na verdade, essas contradições. E aí, grupos são criados para eliminar essas pessoas contrárias à guerra, que poderiam, inclusive, criar um exército de dentro do Texas para lutar, um exército rebelde para lutar contra a própria decisão de se unir aos Estados do Sul. Então, todo esse cenário, ele é trabalhado nessa história pela honra do Texas. A gente tem o exército confederado, a gente tem um grupo de rangers partisans, que são rangers que se desligam, de certa forma, dos rangers, ou criam um subgrupo que vai caçar esses dissidentes do Texas. e tem também um outro grupo que eu esqueci o nome exatamente, que é em alemão, mas são de pessoas que começaram a enforcar dissidentes, enforcar homens, principalmente dissidentes, homens adultos, não idosos, não mulheres, não crianças, mas homens adultos, o que já institui e destrói famílias, destrói sociedades. Enfim, todos esses grupos, eles acabam se formando, e o exército confederado meio que fecha o olho para que essa violência ocorra, até porque essa violência é interessante para eles criar um medo, para que não se crie um novo, uma resistência interna. No meio disso, a gente tem o Tex e o Kitt, o Tex de um lado, o Kitt Carson de outro, o Kitt Carson tentando unir famílias para levar essas famílias alemãs, ou germânicas, para o México, para buscar uma paz no México, evitar que elas sejam mortas e sejam perseguidas pelos confederados, e o Tex unindo jovens rebeldes que querem criar um exército contra os confederados. No meio disso tudo, no meio desse caldeirão, os dois personagens acabam se encontrando. Esse é um momento que o Tex e o Kitt têm aventuras próprias, vivem seus próprios conflitos, e é nessa história que eles vão acabar se encontrando. E é bem interessante a forma como eles se encontram, mas mais do que isso, é a forma como o Bozzelli trabalha a história. Tudo começa com os dois partes, mais o Kitt Wheeler, numa homenagem em memória aos homens que morreram para defender a liberdade e a honra do Texas, nesse mausoléu, que vai ser um mausoléu criado após o massacre desses soldados da resistência alemã contra o exército confederado, grande parte para ser massacrado. Esse mausoléu é criado em homenagem a eles. E o Kitt Wheeler, ele pergunta o que está acontecendo, porque vocês dois, o tio e o pai, se emocionaram tanto com os acontecimentos. E aí eles começam a contar a história. A história a partir da perspectiva de cada um deles, que eram perspectivas diferentes, que vão se encontrar no meio do caminho. Tem até um momento que o Texas avança a narrativa, uma narrativa que o Kitt Carson ainda não tinha chegado. O Kitt Carson toma a narrativa para chegar no mesmo ponto, quando a dupla acaba se encontrando. É legal. É bem interessante a forma como o Imposeli trabalha, o seu texto, e o Dott, ele traz cada um desses conflitos, que pode ser, e é de vida ou morte, mesmo a gente sabendo que o Carson e o Tex não vão morrer, a gente sente o perigo na forma como a história é trabalhada, os enquadramentos, o desenho é feito. Enfim, esse foi o Pela Honra do Texas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o chapéu do preço do Facebook, me sigam no Instagram, no arroba o preço do gá, onde eu falo sobre filmes e séries. Também tem o link da Amazon, qualquer compra o link da Amazon, ajuda muito o canal. A sempre tem que trazer coisas novas. e tem o Fortaleza Quântica, podcast onde, amigos meus, a gente vai sobre filmes, séries, quadrinhos, faz entrevistas, faz várias recomendações. Então, são episódios atemporais, porque você pode falar de qualquer outro agregador de áudio. A gente se vê no próximo episódio e comentem. Vocês gostam do Tex, edição gigante, gostam do Tex Wheeler, gostam do Mauro Bozzelli, do Dott? A gente conversa nos comentários e eu vou ficando por aqui. Até mais e bons quadrinhos. e bons quadrinhos. E bons quadrinhos. E bons quadrinhos.